Mangueira, é só alegria! Sorria, cavaco, sorria! Tem capoeira na Bahia, na Mangueira, capoeira tem! Tem capoeira na Bahia, na Mangueira, quem mandou você subir? Capoeira, cuidado senão você pode cair! Capoeira, quem mandou você subir? Cuidado senão você pode cair! Lalaia, vamos fazer um carnaval legal, sambar é a nossa tradição! Cuidado que a Mangueira vem aí, é bom se segurar que a poeira vai subir! Cuidado que a Mangueira vem aí, é bom se segurar que a poeira vai subir! Tem capoeira na varinha, na mangueira Capoeira tem Tem capoeira na varinha, na mangueira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Lalaia, vamos fazer um carnaval legal Zambar é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir Tem capoeira na varinha, na mangueira Capoeira tem Tem capoeira na varinha, na mangueira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Quem mandou você subir? Capoeira Cuidado senão você pode cair Capoeira Capoeira Lalaia, vamos fazer um carnaval legal Zambar é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar porque a poeira vai subir É bom se segurar porque a mangueira vem aí É bom se segurar porque a gente santíssima trouxe É bom se segurar porque a gente conheça Foi mais legal É bom se segurar pra você Era bom se segurar porque a gente tá